De facto, tentámos que alguém da TechPSF conversasse connosco acerca deste método inovador de programar, mas de facto o segredo é a alma do negócio e certamente por esse motivo ninguém se mostrou disponível para falar para nós. No entanto, apesar de todos os esforços desenvolvidos, conseguimos, e não terem sido bem sucedidos antes de mais, conseguimos encontrar evidências de exatamente qual é o sucesso e como é que realmente os programadores programam por telepatia. Depois de muito, vou escolhermos aqui as instalações, encontramos esta foto que provavelmente foi tirada aqui em algum momento de prototipagem e aqui está a evidência de como os programadores estão a conseguir este sucesso de programar sem bugs.